governo federal. E a gente continua aqui com os nossos babados e fofocas, porque saiu na internet ontem, né, que Vanessa Camargo teria passado a noite já com o Dado Dola Bela, né, lembrando que a própria cantora já havia falado que não ia, não tinha mais, não tinha reatado o namoro, que não ia dar palco mais pra Dado Dola Bela, que nesse momento ela precisava focar nela e nos filhos e também na carreira artística. Eis que todo mundo se deparou com essa notícia de que os dois seriam dormidos e passados a noite juntinhos. Afinal de contas, mãe, essa notícia procede realmente ou não? Teve um remember? Pois é, a gente viu, né, na entrevista que ela deu no Fantástico no final de semana passado, que ela disse que estava separada da Dola Bela, que não queria mais, queria pensar nela mesma. Logo em seguida, ali no mesmo dia, o nosso amigo querido Erlan Bá soltou nota dizendo que ela tinha mentido, que eles estavam juntos, que eles continuaram juntos nunca nem sequer cogitaram terminar. E aí, agora, o jornalista Léo Dias, ele informou que ela passou ontem à noite no apartamento do famoso, do Dado Dola Bela, em São Paulo. Ela passou a noite lá juntinha com ele, só confirmando o que já tinha sido noticiado pelo Erlan, que os dois não terminaram essa relação de forma alguma, eles estavam ali tentando abafar toda a situação para a mídia, o que acabou sendo desmentido horas depois, né? A Vanessa Camargo, desde que ela foi expulsa do BBB, ela está morando com a Zilu, está no condomínio da Zilu, da mãe, bem longe de onde o ator mora, mas as informações é de que ontem eles ficaram juntos, sim, à noite no apartamento do Dado, só confirmando tudo que a gente já imaginava, né, gente? Eu não acreditei muito nesse rolê, não. Eu também não acreditei, só que depois que essa notícia caiu na mídia, né, a gente tem uma atualização dela, que foi um próprio depoimento do próprio Dado Dola Bela, falando que tudo isso é mentira, que ele nunca viu a Vanessa depois que ela saiu do Big Brother Brasil, que eles não se encontraram ainda, né, e tudo. Disse que realmente teve esse fim do relacionamento é que ambos só se falaram, mas que não chegaram a se ver ainda, né, Marisa? É complicado, porque, inclusive, o próprio Léo Dias, que foi o que deu, né, essa bomba aí na mídia ontem, ligou para o Dado Dola Bela ao vivo, gente, no programa ao qual ele participa, viu? E nessa participação de Dado Dola Bela, o Léo questionou ele, perguntando sobre essa história, se ele ainda estava se relacionando com a Vanessa, e o Dado negou, disse que não. Assim que o Léo Dias disse que a fonte era quente, que a fonte era de confiança, o Dado Dola Bela optou por não responder e não falar mais sobre esse assunto. Como a Mai já bem falou, o Erlan Bastos já deu essa notícia com relação a Vanessa Camargo ter finalizado esse relacionamento com o Dado somente para a mídia, tá, gente? Vale lembrar também que a Vanessa Camargo tem sido bastante, é, de fato, assessorada ali por quem cuida das suas mídias, das suas relações sociais, inclusive porque a Vanessa Camargo pretende continuar a carreira de cantora e também tem que voltar ao gosto aí dos brasileiros, ela que saiu expulsa do BBB, acabou sendo cancelada em diversos sentidos, né? Então tá parecendo que esse relacionamento só terminou a nível de TV, tá, só terminou a nível de mídia, mas parece que os dois continuam juntos. A informação que o jornalista Léo Dias trouxe é que a Vanessa Camargo estava ontem curtindo no apartamento de Dado do Alabella, mas, gente, eles são cantores, vai que eles estavam lá ensaiando. A gente tem um auge, né, Neto? A gente pode colocar aí o auge para contextualizar um pouquinho mais. Olha, eu aposto também que teve um trela ali aí, viu, no meio dessa história. Gente, é óbvio que ele não ia falar para o Léo Dias, ah, Léo Dias, ela estava aqui mesmo. Claro que ele ia negar, se ela foi lá no Fantástico dizer que eles não estão mais juntos, ele tem que seguir ali o raciocínio dela, a linha dela, então, óbvio que ele ia desmentir e o Léo Dias ainda insistiu, falou, ó, a minha fonte é quente, a minha fonte que viu ela entrando aí é quente e mesmo assim ele negou, né, óbvio. É isso, gente. Olha, a gente dá uma paradinha aqui nas fofocas, porque agora o programa...